Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pro canal. O vídeo hoje é de faxina e a faxina vai ser aqui na casa de meus pais. Tô aqui na casa de mamãe, vou fazer uma faxinazinha hoje aqui lá em Ciara. Vou começar já limpando ali as portas da frente, da parte de cima, depois é que a gente desce pra limpar a parte de baixo. Aí vamos começar primeiro limpando aqui a parte de cima, limpando o parapeito, tirando a metade dos lindos que fica assim na calçada. Então, quem gosta de vídeo de faxina, já comece a deixar aquele like. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine, I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in, I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high, through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year, way back a year, way back a year. I've done it with all the lines, way back a year, way back a year. I've done it right now, where it's where it stays, wide enough, way back a year. I'll go out there, I'll go out there, I'll go out the window. As pedras e o chão Lá em cima já tá tudo pronto Só falta mesmo Só limpar os lustres Mas eu nem sei se a gente vai limpar esses lustres hoje Porque quem costuma fazer isso é papai e ele Quem limpa os lustres Bury all these fears And let them fade away I'm not scared I'm prepared To find myself again I wanna fly over mountains I wanna reach the end I rise up from the ashes And I wanna burn again I'll find my way But through the bitterness I'm feeling I won't rest I won't give up I'm still healing I'm still healing Healing Já estão quase acabando Quase acabando assim é modo de falar mesmo Mas ainda falta muito Acabando a parte de dentro É acabando aqui essa parte de dentro Falta ainda a parte de fora do portão Do muro Mas eu tô achando que tá até bem adiantada Vou colocar um pouquinho de cloro aqui nessas partezinhas Pra ver se vai soltando limo Aqui assim, aí nesse cantinho Colocar um cloro Que boa né A gente usa dessa daqui Que boa É água sanitária É água sanitária né Depois vou vir e vou lavar logo esse portão Já lavo o portão E lavo essa parte de cá também Desse outro Do portão da frente Coloca aqui um pouquinho Porque já Enquanto a gente vai fazendo outras coisas Aqui já vai emolecendo A gente tá emolhando aqui A gente tá emolhando aqui A gente tá emolhando aqui Acabamos Demorou um pouquinho Mas Vale a pena Porque tá tão limpinho Tá sem limo Ali a minha magueira Que eu trouxe Eu deixei ali pra quando eu fui embora Eu não esqueci de levar Aí limpamos o portão E ela lavou a janela também As portas lá de cima Eu também já tinha lavado Mostrei né Lavamos essas pedras aqui Fica bem bonita Ela limpinha Tá tudo limpinho A faxina da faxada da casa de mamãe já está feita Agora tá tudo limpinho Limpinho Até essas partes assim de cima A gente limpou Pense numa coisa que dá trabalho É limpar limpo Porque tem que passar a escovinha A gente ia jogar água sanitária E passar a escovinha Mas Mas Depois fica tão bonitinho A gente limpou também A parte da frente Só que eu não vou mostrar não Porque é a casa de mamãe né Eu não vou mostrar a frente da casa dela não Mas tá tudo limpinho A gente limpou lá a frente O terreirinho também A calçada né Gente no terreiro A calçada Tá tudo organizadinho Aí depois tem que vir outro dia Pra fazer a faxina dentro de casa Porque é muita coisa Muita coisa A casa é Duas casas praticamente Aí tem que ser Com bastante tempo E a gente já tá bem cansada Aí outro dia a gente vem E Acaba de fazer a faxina aqui por dentro Tem área fresca ainda pra limpar Tem os banheiros Tem um monte de coisa Mas Outro dia A gente faz Porque hoje já deu Hoje a faxina era só Lá na frente mesmo Aqui em cima também limpei essas portas Ficou bem branquinha Porque pega bastante poeira Porque fica perto da pista Mas tá tudo organizadinho aqui Agora A gente limpou os vidros Da sacada ali Parapeito Tá tudo limpinho Aí nessa parte aqui É piso Aí aqui eu passei o pano Porque A mangueira Fica água fraca aqui em cima Não dá pra chegar até lá em cima Eu passei só o pano Gente, hoje é dia 18 de julho Hoje é o dia do aniversário de Pedro Vito Eu tô aqui na casa de mamãe A gente acabou de fazer a faxina Eu tô aqui combinando com o Yara De a gente fazer uma surpresa pra ele E a gente comprou um presente pra ele Que ele só tá esperando Pra o próximo ano Que era quando ele fizesse 12 anos Que a gente tinha prometido a ele Que ia dar um celular a ele Só que eu e a Ed a gente resolveu Dar esse ano Ele tá sabendo que ele vai ganhar um presente Que é o dos livros Que ele já queria, pediu Da coleção, né? Do Diário de um Banana Que ele gosta Então eu comprei também os livros Tá aqui Só que eu vou fazer essa surpresa Vou dar esse celular a ele E a gente vai gravar aqui a reação dele Yara vai estar aqui filmando pra mim Yara tá aqui E aqui tá os presentes dele Então nós vamos ver a reação dele Então vamos lá Vamos chamar ele pra entregar o presente Vitor Vitor Vem aqui, manhã Eita Tá bem bonito Seu presente Obrigada Obrigada Abre Um presente E tem que usar o que já é presente? Começa a ganhar Eita porra A gente tem que acessar Não quer? Não guarda essa capa aí Hum? Pra que estapa? A capa? É Meu destino É pro próximo ano esse Próximo ano, viu? Você guarda? Desse tamanho especial para o bilongas Era esse o mesmo que você queria? Hum hum Acabou, viu? Acabou, viu? Acabou O bilongas é mais grande Agora o presente é esse também É dois presentes Isso é? Obrigada Já tem 11 anos agora vai na roupa Eu vou usar o sabão Que chame Não, é mãe Tome, mãe Não quer? E o que é isso? Pra você aprender a lavar roupa Pra fazer 11 anos Não é não, Lucas? Lucas, daqui a pouco Tá vindo fechando Aí o presente do ano Um 15 na caixa do sabão Não tem um porco Despeito, que perca Puxa A porra O que foi? Eu sabia assim Na minha mente eu falo assim Eu sei que não vai ser um sabão A gente sabe assim A gente sabe assim O que vai ser um sabão aqui Eu sabia Eu sabia O que é isso, meu irmão? Eu não tinha antes de agir. Isso daí não vai ser. Eu também imaginei. Eu sabia que isso não ia ser. Vai ser uma coisa aí pior, né? Nossa! O que é isso, mãe? Liga aí pra você ver. Tem que tirar. Ele ganhou um celular. Um celular não, uma máquina. Tá bom. Onde é que ele ia? É normal, mãe. Normal não, merece três botões. Não, não. Eu só come no... Escute, viu? Escute. Eu sei. Hello, botão. Yara fez um bolo aqui também. Bolinho Vulcão. Para nós comemorar o aniversário de Pedro Vito. Né, mãe? Boa. A festa é só pra... Como é, Yara? Os parabéns é só pra próxima semana. É, é. Pastel. Eu meio é. Olha que linda essa orquídea. Perfeita ela, né? Linda, linda, linda. Tem essa outra plantinha. Também não sei o nome dessa não. Mas ela tá linda. Mas a orquídea, ela é perfeita. Parece de plástico. Mas ela é natural. Ela é de verdade. Foi minha irmã que deu pra minha mãe. Essas duas plantinhas. Já tem uns dias. Foi... Acho que foi em São João. Foi em São João. Quando ela veio pra cá, ela trouxe. Essas duas plantinhas. lindas. Parece... É perfeita. A planta. Hoje é dia 18 de julho. São João. Já tem uns dias. E ainda tem as florzinhas. Lindas. Vou encerrar o vídeo por aqui. Agora já é... 4h40 da tarde. Eu ainda tô aqui na casa de mamãe. São mais tarde. Umas 6 horas que eu vou embora pra casa. Mas eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Convido a se inscrever no canal. Quem gosta desse tipo de vídeo. De rotina. De não de casa. Faxina. Já vai deixando aquele like. E até o próximo vídeo. Tchau.